o que melhor maneira para começar um vídeo de sabadão do que com ela mesmo diz e top em todo o seu esplendor diz e top em toda a sua elegância toda a sua magnitude olha isso esse detalhe que deixou esse nós nem sei qual lado eu vou por esse lado aqui pegar essa claridade aqui da porta olha lá eu vou colocar isso nesse ângulo olha só a porta não o retrovisor a roda e a frente olha isso é massa demais dela senhores Marcelo ele deve estar olhando assim falando rapaz tá ficando chique show tá ficando chique show e o estribo eu estou eu e o crente lembra nosso soldador o crente então estamos eu e ele desenvolvendo desenvolvendo um projeto com estribo aqui vamos fazer um estribo bem mais elaborado vou mandar foto para o Marcelo agora se ele autorizar colocar esse estribo na caminhonete eu coloco a foto do estribo também agora você vê se eu não autorizou esse quando a gente for fazer outro vídeo de sabadão mais para frente eu coloco a foto beleza então é isso aí ó e olha só aqui o para-choque e para-choque é sensacional senhor senhores a nossa olha isso e ficou muito bom né ficou muito bom ó e essa cara dianteira falando com o Marcelo chegar dianteiro não tem mais para vender certo e aí o local aqui abriu capô agora e a grava dianteira não tem mais e tá pensando aqui que não fazer se a gente a gente coloca o gol da garbosa aqui uma chapinha aqui ou põe um jeito alguma coisa mas primeiro tamo estamos alinhando ela vamos alinhar tudo encaixar depois fazer uma montagem final tudo devidamente encaixado e e tudo encaixado e alinhado né eu tô olhando aqui agora porque eu parei tô pensando não mandaram essa saia para o adesivo né tem que levar essa saia para adesivo ó e agora para adesivo também né ou ficou bom esse Black Piano aqui embaixo que vocês acharam e ficou bom esse Black Piano aqui eu falei nos comentários aí é uma coisa que o pessoal tá pedindo para mim é o contato do senhor que mexe com plástico certo mexe com plástico aqui seus senhores ele não mexe mais no plástico aí ele começou parou não quer mais para vocês e essa parte aqui ó essas partes aqui que ele mexeu aqui e ó o console central lá lá tava quebrada agora a gente conseguiu arrumar tá vendo o console central como é que tá e essa parte ficou Ok essa aqui agora essa moldura da coluna é complicado é complicado tá que a garbosa aqui eu vou mostrar para vocês o porquê que é complicado vamos lá e aqui ó e quebrou de novo já quebrou de novo então eu não sei se é porque aqui pega muita trepidação do asfalto as pancadas do dia a dia as pancadas da enfim da vida tudo que acontece enfim quebra-mola que já quebrou ó ó e aí eu vou fazer o que agora vou importar um conjunto desse vou mandar vir um de fora ó e aí eu vou ver a qualidade do produto e a gente conforme for comprar mais tá agora para arrumar isso aqui não deu e e essas partes de plástico interna eu acredito que você o pessoal tá perguntando o contato dele não mexe mais tá se quiser passar o contato eu passo vai ligar ele só se ele mudar de ideia eu vou nem mais fazer serviço de plástico e aí que acontece eu vou e eu vou E aí eu vou não a dica que eu te dou qual que é é essa aqui um cara que mexe com fibra na sua cidade não tem um cara que mexe com fibra ou aqueles cara que recupera a lanterna não tem que a batir um cara que recuperava lanterna bom então um profissional desse vai conseguir fazer para você beleza agora bota aqui do lado aqui para aqui para a gente e ela tá de gabarito aqui para as vezes top show de bola gabarito está de gabarito aqui para as vezes top a gente tá montando aqui monta lá monta aqui monta lá garra na orelha aqui garra na orelha lá a bala de prata voltou e acabou de chegar aqui inclusive vamos ver o seguinte fala em bala de prata gostou do meu relógio prata agora meu relógio novo nove horas e cinquenta e cinco minutos gostou faz o seguinte vamos vou lá do relógio ainda nem vai falar agora roubar aí para além do relógio para ver que era preto é isso aí vamos ver eu fui lá na retífica se não não peça falar mostrar a gera a bala de prata gerada que estão lá e vocês vão ver agora é um interessante comparativo de virabrequim pessoal eu tô pedindo para mim aí né então fala do que diferença de tamanho de virabrequim beleza eu fui lá e lá tem virabrequim até de colheitadeira quer ver se você gostou que assistir isso aí então puxa vinheta senhoras e senhores saudações aqui quem fala é o letão falamos direto da retífica se não peças em novos do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA o seu canal de quebrades classe A sim o seu canal preferido assista ao vídeo e fique fã senhoras e senhores olha o que nós temos aqui a bala de prata e a geral das duas aqui e aí eu vim aqui mostrar para vocês o seguinte aqui a sinopeça é a retífica faz a usinagem para a gente você já viram funcionários dele lá pedindo é motor e tudo comigo lá certo então eles eles estão eles é o nosso usinador aí quando a gente faz o motor ele também faz bomba e bico que já para ficar tudo em casa só então aqui são dois a gente tem aqui a sinopeça como fornecedor de serviço de bomba e bico e usinagem e o João Simar que já percebeu vários vídeos grandão que faz a a o do serviço de bomba eletrônica às vezes para gente outro vídeo avulso enfim e vídeo nos dois certo e vídeo nos dois e hoje como aqui foi feita a usinagem aqui a gente resolveu fazer todo o conjunto aqui aí veio para cá para acertar a bomba bico sincronizar tudo as caminhões já estão alguns dias aqui por causa do que peça senhores como peça e adubastia bala de prata gente o pessoal tava meio que não entendendo porquê não funcionava de funcionário direito colocava o bico no no teste e coloca o bico no teste o bico tá bom bota na caminhonete falha vai volta vai volta desmonta o bico desmontou qual que era o problema o bico era novo mesmo mas era da Kia da besta não era da garbosa tá aí o problema aí teve que trocar os bicos colocar os bicos da garbosa e aceitar a bomba tudo e impede essas peças certinho com chassis aquela coisa toda que você já conhece né mas vamos lá que vocês querem ver a caminhonete certamente que sim a ela aí mesmo bala de prata o estado 4 do basti toda vez que eu vejo a cidade 4 dessa aqui eu lembra a vela do a pretinha do seu gilberto e vamos de novo vamos lá olha aqui tá vendo aqui o netão você não deixou você não deixou aquecer a vela verdade verdade não deixou aquecer a vela vamos deixar aquecer agora lá pronto vou dar para de novo a bala de prata tá com esse defeito aqui no no dômito aqui vou ver se a gente consegue arrumar e aí vamos lá o caminhonete tem alguns dias aqui certo ficou pronta hoje agora tá prontinha e aí a gente vai a gente vai levar ela agora para finalizar aqui no câmbio vocês lembram que eu expliquei na hora que tá montando o câmbio que as engrenagens para casar lá ela demora um pouco pouco pois é só que o ruído ficou muito alto ficou muito alto rito da quinta acho que vou ter que tirar o câmbio de novo para gente trocar a peça a mão de obra não vou cobrar do basti só a peça que eu vou ter que trocar que eu não troquei porque eu também eu vejo o lado seguinte eu tento não onerar demais o orçamento né eu quero não onerar demais mas chega pontos que a gente sabia que isso era ó é bosta de ficar certo se eu digo que isso não peça é autorizado bosta diesel né você sabe aqui quando eu trago para vocês aqui nos melhores lugares possíveis então eu sabia que isso aconteceria a gente tentou fez toda a parte de 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 revisão do câmbio tentou economizar bom eu achei que ia ficar só uma cantoria mas ficou meio alto ficou meio alto e acho que eu não vou poder entregar o carro assim tipo basti eu vou ter que eu terei que abrir o câmbio novamente infelizmente tá infelizmente ó aqui pela poeira que tá no carro certo pela poeira que tá eu posso ó deixa eu mostrar para vocês aquela poeira de carro parado tá vendo ficou aqui uns 15 dias certo eles trabalhando as duas a aqui ó geral não tá aqui ó ó geral da ali geral daqui esse w4 em e aí trouada tá ali ó ó ó geral daqui a bala de prata ali ó a bala de prata ali ó qual você tá bom outra mais bonita toda são bonitas né não tem a mais bonita né todas são bonita aí vamos retomando raciocínio então aquilo que eu falo às vezes às vezes demora às vezes não demora muito por exemplo lá geral de quando chegar lá vou mostrar para vocês algo que vão ter que pedir, mas vamos falar desse mal de prato agora, então vão ter que mexer no câmbio, não vou cobrar a mão de obra mais, o óleo que vai perder também não vou cobrar, só que aí precisa do tempo, tranquilo, eu tomo uma decisão que o eixo não tinha um desgaste, certo, o eixo não estava aquele desgaste muito acentuado, mas qual que é o problema, qual que é o problema, lembra que a engrenagem estava soldada, ela estava soldada, lembra, com certeza aquela solda não ficou retinha na posição e tem que ter a folga da trava ali, por que que tem uma trava, porque a engrenagem fez uma folga e como estava soldado sem essa folga, a trava ali fez desgastes enviesados no eixo, agora com a engrenagem nova, com trava, está roncando, vai parar? Vai, mas não sei quanto que demora, eu achei que ficou muito alto, depois eu vou dar uma volta e vou mostrar o barulho para vocês, tranquilo, mas infelizmente agora, eu acho que o melhor é fazer isso, eu sei que já estamos finalizando o mês 7, mas quando ficar pronto vai valer a pena, vai valer muito a pena quando ficar pronta, então está aqui, essa do batico, escutaram a melodia, né, escutaram uma melodia, é uma melodia, vamos de novo, desliguei porque vai fazer o barulho, olha lá, ó, é uma melodia, vai cantando aí, ó, aí, pessoal, falando, deixa eu ver a melodia, olha o Hakus, a melodia, eu só abriu aqui, fala o Diogo, o Diogo não, tava aqui agora, o Diogo não, tava aqui agora, Olha lá Esse radiador aqui Parece muito bom Parece ser muito bom Se você comprar o lombo é seu Se você comprar o lombo é seu Ar-condicionado Foi Ar-condicionado foi devidamente Foi devidamente Revisado pelo Ronaldo também Tá gelando que é uma beleza Agora vamos fazer o seguinte Vamos falar Jorge Tô na boa Jorge Aqui é o Jorge Bom demais Jorge Fala um pessoal aqui 22 anos a partir disso Quanto é esse trabalho aqui Jorge? 35 anos 35 anos e o Claudio? O Claudio faz mais um pouquinho Acho que é uns 38 a 40 anos E o Marquinhos? O Marquinhos deve ter uns 40 anos 40 anos né É Eu tenho 42 Porque eu acabei de 6 anos Foi lá no Paraná também No Paraná também É Se você usar aqui Eu acho Eu posso enganar Mas aqui deve ter uns 10 funcionários Que tem mais de 25 anos de casa Então não tem Tem o Bloqueiro Tem o O Miquinho O Miquinho É a menina Gente aqui tem Tem o 30 a 40 anos O Braco É Aqui assim Vários funcionários De mais de 25 anos de casa Porque o Claudio é de 40 O Jorge tem 42 Assim vai É A vida inteira aqui A parceria é grande Grande E nós estamos aí Há 22 anos Agarrado na orelha É Exatamente É isso aí O patrão é excelente Então a gente tem que fazer Tudo Para fazer De tudo para naquilo Como eu sempre digo Como eu sempre dizia Vamos ganhar dinheiro para o patrão Para ele aumentar nosso salário Exatamente Pronto Aí pronto Em 25 anos de 40 anos aqui Beleza De ordem Show de bola Beleza É que essa caminete Que veio da Bahia Fazer revisão E essa aqui Veio do Rio de Janeiro É E aí Tá do canal no YouTube E aí Eu vou botar no sabadão Para os donos Saberem Como é que está O andamento Do serviço deles Eu vi que o negócio Está bem ajeitadinho Esquentado Tudo bonitinho Aí ó Um Um Gerente de retífico Que é longeando o serviço Senhor e senhores Não foi combinado não Boa pra trás Cheio de girar Que é bonitinho Que é certinho Exatamente Boa demais Bom de bola E a Geralda A Geralda Senhor e senhores Ela tinha um problema De Problema elétrico O que acontece Quando a gente O carro está lá parado O carro está parado Está tudo ali Tudo Tudo se acostumou Todos os defeitos Se acostumaram É uma coisa Quando você vai mexendo Item por item Faz o motor Faz bomba Bico Parte elétrica Tudo aquilo Que tinha Para dar problema Vai dar E a parte elétrica Que é um desses casos A gente chegou De mexer até Num relé em curto Foi achado Num relé em curto Aqui Certo Eu no dia Que eles fizeram Serviço aqui Eu não estava aqui Mas tem as fotos Olha a foto Do relé derretido Aí Certo E olha a foto Do Da mesinha Ali onde vai o relé Então foi trocado Isso Foi feita a parte elétrica Dela Veio pra cá Para fazer a escolha Da bomba Estava fazendo Descobriu-se Que está com problema No solenoide Da bomba injetora E é isso Tem paralelo Para comprar Tem paralelo O paralelo Chegaria essa semana E tem o original Paralelo 450 Original 1000 Certo Obviamente Eu pedi o original Vai chegar daqui Uns 15 a 20 dias Deve chegar Então Vamos ter que esperar Isso aqui Eu estou passando Isso aqui Como eu falei Para o Jorge Ali agora Eu estou falando Para o Mário Eduardo Para o Bastil Para eles verem Como está o estado Das caminhonetes Está aqui Numa empresa Que a gente tem Uma longa parceria De retífica Vocês viram aí O que eu falei Certo Aqui é de geração Para geração Tem o Claudão Japonês ali Que você viu agora O filho dele Estava aqui também Então é assim Então aqui Você pode ficar tranquilo Beleza Então estão as caminhonetes Fazendo esse status Aqui fazendo esse status Da Zizitop Da Geralda Da Bala de Prata Olha quem chegou ali Ele mesmo Diogão Filé Diogão Filé Vai dar uma volta Nela e finaliza Isso aí O solenoide ali Foi pedido Foi pedido Tem que aguardar Então é de 15 a 20 dias Para chegar Daí finaliza Ela também Então o pessoal Bastinho Geraldo Geraldo não Geraldo não É a Geralda Aquilo que eu acabei de falar Com ele Diogão A gente está trabalhando O problema Que a maioria das peças Tem que pedir Isso A Toyota Esse veículo Ultimamente A Toyota Tem que parar De fabricar A dificuldade Aumenta E acaba Que tem peças Que ficam disponíveis Por um período Aí você pede Leva mais um tempo Para chegar Nem sempre tem disponível No momento que a gente precisa Aí tem essa questão também Não, beleza Então que senhoras e senhores Está aqui Elas vão ficar aqui A do Bastir Está voltando para a oficina Agora Está pronto É Diogão Vamos andar com ela Aí senhoras Vamos começar a andar com ela Agora Eu andei com ela esses dias O Bastir viu lá No rastreador dela Mas como tinha que dar Esse aí Talento na bomba Veio para cá Vamos voltar lá E aí Aí Diogão Eu expliquei aqui Era aqui a besta Que estavam ali Os bicos Isso Era bico E um dai Que ia besta Talvez no máximo De L200 Era uma adaptação Não ia funcionar direito nunca Mas até descobri isso Que põe no teste O bico está bom Mas não é para o carro Mas não é do carro Geralmente essa diferença É do elemento do bico Por fora não dá para ver Aí David desmontou Então agora Vai voltar para a oficina Beleza Aí que eu falei ali Olha o quadrão ali Olha o quadrão ali Quadrão Falei para o pessoal aqui Falei 22 anos fazendo serviço Juntos Você tem uns 40 de ensino peça No mínimo Desde 83 83 senhoras e senhores Isso aí Show de bola Quadrão Filé do boi Então Diogão Faz o seguinte Vai lá Que eu vou acabar De fazer o vídeo aqui E eu vou Daqui a pouco eu vou embora Já estou indo para lá já Senhoras e senhores Vamos fazer o seguinte agora O pessoal me pediu Tá Ficou o status Da caminete claro Ficou tudo beleza Estou de bola Hoje é o seguinte O pessoal me pediu Para mostrar A diferença de tamanho De vira-brequinha Tem vira-brequinha Do tamanho do mundo ali Vamos lá ver Vocês querem ver Os vira-brequinha O pessoal andou pedindo Esse vídeo para mim aí Vamos lá ver então Certamente que sim Olhando assim O que você acha Que é isso aqui Hã Robertão 17 anos de sinopeta Eu falei ao pessoal aqui Eu falei Rapaz que impressionante Como tem um monte De funcionário longevo Aqui né Ali Senhoras e senhores Isso está aqui ó Qual que é esse aí Roberto É tapa de cabeça Você olhando para a cara dele Motorcume série C Motorcume série C Fuscão cargo Fuscão cargo Isso aqui é um Volvo Olha o tamanho De vira-brequinha De um Volvo Olha o tamanho Eita rapaz Olha isso aqui É isso aqui Que faz o motor Funcionar E ela é presa aqui Ela é presa no bloco E é isso que faz Tracionar Daqui a pouco Nós vamos mostrar Da Hilux 1010 Para vocês terem uma ideia Do tamanho Esse aqui é o Td229 Turbo Turbo Fuscão Caminhão Esse é de caminhão Esse tamanho todo Sai de caminhão Esse é de caminhão Dezenta e oito Olha o dezenove Trinta e oito Aqui ó O Mercedes Dezenta e oito Tá Rapaz Esse aqui é do trator Da colhedeira Da colhedeira Qual colhedeira que é essa aí Case Olha de colheitadeira Aqui senhoras e senhores Olha o tamanho Olha a bagulagem Agora você imagina Olha a tirenagem aqui Que é isso, hein Esse aqui é do Scania 103 Scania 103, esse aqui, ó Fundido, né? Fundido, né? Tá escrito aqui, ó, aberração Que naro onda aqui, ó Aberração Por causa disso aqui, ó Agarrou a bronzinha Agarrou a bronzinha aí Aí não tem mais jeito, certo senhores? Esse aqui é do trator de esteira Esse é de trator de esteira Trator de esteira é um verdadeiro tanque de guerra civil, né? Do 65, esse aí Do 65? Comodos Você olha aqui do acento 13 Que já é uma brutalidade, certo? Você olha aqui do acento 13 Que já é uma brutalidade Olha aqui do lado Aí você olha aqui Os moentes aqui, ó Certo? E olha a espessura dessa parede aqui Aí você vem pro de trator de esteira Olha isso aqui Olha Isso aqui Impressionante, né? Impressionante Catefila D6 Esse é o catefila D6, senhoras e senhores Também trator de esteira, né? Esse aqui é o nome da grana Um X10 aplicado em Siscãozinho 3 quartos Hum, ó Não presta Aqui, ó Você tá bom em M810? Cobertão é feira Olha aí Motor MWM Desses caminhões delivery Desses caminhões 3 quartos da Volkswagen aí Quem que usa esse motor? Esse aqui é o trator Valtra Ó, esse aqui é um Valtra Esse aqui é o Mercedes 352 352 Aplicado em 11 13, 15, 13, 13, 13, 13 e aí por diante 13, 18 Os lendários caminhões, né? Ô, 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 ô Roberto, tem outra coisa, né? Aqui a gente tem outro eixão aqui Mas isso aqui é comando de válvula, né? Do que que é isso aqui? Comando de válvula do escano é 124, mecânico 124, mecânico Então, senhoras e senhores Estão vendo aqui, ó Até o comando de válvula de caminhão Olha o tamanho que é o negócio aqui Esse aqui é o eletrônico Ó, ele falou mecânico aqui, ó, né? Lembra que ele falou mecânico? Ó a diferença aqui Ele vai mostrar um eletrônico pra gente lá Ó Retífico aqui, ó Legal pra caramba, né? Olha aí E qual que é a diferença aqui do eletrônico? Olha aqui, ó O mecânico tem as duas caminhões aqui Que faz a abertura de válvula E o eletrônico tem um ressalto Que faz a injeção dele No próprio comando Tá vendo, né? A parte de injeção é feita aqui Lá do mecânico A unidade trabalha em cima aqui Esse é o eletrônico Esse é o eletrônico E o mecânico tá aqui, vamos Ah, tá E o mecânico não tem, né? Só as válvulas Só o mecânico Ele comanda só as válvulas Tá vendo, ó Ó, os camis aqui de comando Ó, um aqui E um aqui Certo? O que é 124? Mecânico Aí vamos lá no Vamos lá no No eletrônico Ó aqui Ó o eletrônico aí E aqui faz a injeção dele, né? Então isso aqui é um comando de válvulas De Escanda 124 Escanda 124 De caminhão Parece um virabrequinho de caminhão, né? É não, no comprimento é o dobro, inclusive Aqui tem mais esse comando aqui, ó Ó do Inveco Esse aqui que você falou que é do... Do case, né? Ah, inclusive é cliente doce, ó Seu Evandro, cliente doce A gente faz serviço pra caminhão, né? Esse aqui? Olha isso Empenado E aqui também tem sequer esse de bronzina ali? É Olha isso Roberto, dá até dó, né? Cara, a gente vê esse montão de ferro, né? Cara, isso é um toeira de ferro, mas Por causa de um penda que ele não presta, né? Condenado Condenado, certo? Roberto, aí de caminhonete aqui O pessoal quer saber Vocês olharam aqui o tamanho O tamanho dos Dos bagual aqui, ó Olha o tamanho desses bagual aqui De virabrequinho aqui Certo? Não, vamos usar de carro de gasolina agora Tem um de carro de gasolina que você falou, né? Esse aqui, ó Mostra o de carro de gasolina Pra gente ter uma ideia aí Esse é do Corolla Olha o do Corolla aí, ó Esse aqui são Esse é do 3 cilindros? Olha aí o virabrequinho do 3 cilindros Um virabrequinho de escana faz o motor inteiro Esse é o HB20 Ah, esse é o HB20 Ford Car e HB20 3 cilindros Olha só Esse aqui é do Fire Ó, do Fire O lendário Fire 1.4 Olha aí Ó, vamos falar a verdade, né? O mais bagualzinho deles é o do Corolla, né? Ó, mais grandinho aqui, ó Se tamanho for documento em virabrequinho Não, mas deve ser documento Em virabrequinho também é documento, né? Porque se não, aquele trator de cera não tinha aquele monstro ali Esse aqui é do S10, gasolina Flex, né? Flex, né? Olha só, se eu olhar o S10 e a gasolina Comparado com o do Corolla Aqui, ó É praticamente o mesmo Mesmo não Você pode ver que é um pouco maior Mas se eu ver A estrutura de um virabrequinho de Corolla Bem próxima de uma estrutura de um motor de S10, ó S10 também é diesel? MWM Sprinter? Aí já tem Aí já é diferente o negócio Olha só Olha a espessura do Esse aqui é o Esse aqui é o Moente Esse aqui é o Mancal, né? É, Munhão e Munhente Munhão e Munhente Esse é o Munhão e Munhente O Munhente tá aqui, ó Olha a diferença da gasolina Do Flex, né? Pro diesel Olha o Munhão aqui a diferença E olha aqui Olha isso Isso dá raiva aqui, não Permite? É, aí é isso que eu falo pra você Depois eu sou riluqueiro, né? Não tem um de tritão aí, não Tem nenhum de tritão aí, não? Isso aí já vai fora de tanta raiva que dá, né? É, né? Ó, tem um ali, ó É tritão? Depois eu sou riluqueiro, então Aí depois eu sou riluqueiro, é isso? Vocês querem me dizer que eu sou riluqueiro? Tá aqui o de S10 Ó, o de S10 aqui O de Hilux aqui E o da tritão ali Ô, Dimas, me explica isso aqui, Dimas Me explica isso aqui Hã? Me explica isso Tritão Condenado Olha lá, ó Olha aqui Me explica aqui Olha isso aqui, gente É disso a tritão, né? Só pra confirmar Qual é gasolina? Esse motorista, você lembra se é o 2.4 ou 3.2? Não lembro, né? Bom, senhor De qualquer maneira, tá aqui, ó O de tritão Tá aqui E o da Hilux tá ali, ó Olha isso aqui Eu falo a vocês nos comentários aí Eu sou riluqueiro, então Então quer dizer que eu sou riluqueiro Eu que falo No caso de vir a daqui Em tamanho do documento Então, o que você acha desse documentão aqui, ó? O DS10 é até maior que o da tritão É maior e mais grosso Mais robusto Explica aí, Dimas O Dimas vai falar assim Ó, não Aqui nós temos Uma liga metálica especial É feita de vibrânio Vindo de alcanda Com um pouquinho de pó de osso De Wolverine no meio ali Deve ser o que o Dimas vai falar aqui Beleza, senhoras e senhores Então é isso Vocês pediram Pra fazer um vídeo De frente de vir a brequim Eu falei Eu sei onde tem vir a brequim Pra largar Da largura do vento Robertão Muito obrigado Parabéns pelo conhecimento, cara Parabéns Exatamente Que toda vez que você falava Um carro Aí lá na etiqueta Você acertava todos Nota 10, senhoras e senhores Não, não é de Hilux Vamos ver aqui Hilux S10 Triton Beleza? Eles estão Aqui Então é isso, senhoras e senhores Se não peça aqui A nossa parceira De longa data Certo? Robertão Já foi lá na oficina Algumas vezes Pra nós fazer Medida de coisa Algumas vezes Já foi lá na oficina Já ele E o pessoal Já foi lá na oficina E o pessoal Você vira Que coisa linda Dezessete anos Trinta, quarenta Vinte e cinco Enfim Eu vinte e dois Sou vinte e dois anos Parceiro É isso aí Desde que eu abri a oficina Eu comecei a fazer isso aqui Sempre foi aqui Olha lá Sensacional, né? Vídeo de sabadão Pra lá de especial Como sempre Atendendo o pedido de vocês Beleza? Vamos voltar pra oficina Vamos voltar pra oficina Vídeo de sabadão Vídeo de sabadão Eu acho que era dois mil e doze Vídeo de sabadão Então a semana quarenta e oito Tá no mês de novembro Não é mesmo? Faz a conta aí E me fala Essa aqui tá fazendo Troca de óleo Tendo troca de óleo E limpeza de tanque Milionado fazendo A nossa pacote de revisão E olha isso aqui Senhoras e senhores Olha lá Aqui que anda no tanque Vocês tão vendo Que o negócio é meio opaco Não sei se no vídeo Dá pra ver Não tem aquele Não tá translúcido Aquela limpidez De Que um óleo diesel possui Olha lá no fundo Um negócio te mexendo lá Olha lá Tá vendo? Que que é isso? É o biodiesel Aí o cliente vai Fazer uma viagem agora Inclusive ele vai buscar Uma pit smoke Sabe aquela churrasqueira Pit smoke? Então Ele vai buscar uma agora Passou aqui pra fazer Não limpa o tanque pra mim Olha lá Olha só quem tá ali Olha quem tá ali Olha quem tá ali E você Aí ela aí A borra aí Se movimentando Aí Dá um pouco ali Dá um pouco aqui Tem um pouco de umidade E de borra aí Produzindo E esse óleo Ele é gosmento Sabe? Ele fica gosmento Olha lá Ela se movimentando Deixa eu mexer de novo Deixa eu mexer de novo na Brasília aqui Olha aí Olha a sujeira Toda vez que eu mexo com combustível Com óleo diesel Eu preciso dizer uma coisa pra vocês Muito importante Entendam o seguinte O Max S10 Se você colocar aqui dentro Se você colocar ele aqui dentro Ele vai separar o óleo diesel Dessa sujeira Mas essa sujeira Vai ficar no fundo do tanque Não tem jeito Não adianta eu falar pra vocês Que isso aqui vai sumir Com o uso de aditivo Isso aqui ó Isso aqui vai sumir com o uso de aditivo Se eu falar Isso é leviandade É É falta de respeito Com a sua inteligência Entendeu? Quando vai adotar um combustível Você tem que fazer o que? Limpeza de tanque Como tá sendo feito Nessa caminhonete Certo? O tanque tá aqui no lavador Ah não O tanque tá aqui Olha ele aqui O tanque tá aqui Já tá no estágio De secagem Tanque tá aqui Você tem que lavar o tanque Dessa maneira Trocar o filtro Que tá aqui Vamos trocar os dois filtros Vamos colocar Sensor de nível novo da DS Aí sim Com combustível novo Você adota o biodiesel O biodiesel Adota o aditivo No nosso caso aqui MagSS10 Por quê? Porque aí sim Você vai ter Essa Não vai acontecer a produção Dessa sujeira Aíada aqui Isso aqui veio de fora De ferramenta Certo? Mas de qualquer maneira Essa aqui Que é produzida Quimicamente Borra ou água Ou tudo Com o biodiesel Com o MaxS10 Com o combustível Com aquele aqui Fala nisso A ele aqui Com o MaxS10 O tratamento intensivo Para de S10 Você prevê Esse problema Não é que eu vou pegar Esse aqui Agora derramar Nessa sujeira Isso aqui vai sumir Gente Não some gente O uso desse produto Aqui é para manter Seu combustível Em perfeitas condições Sempre Certo? Em perfeitas condições Sempre aqui Para não acontecer De produzir Isso Aqui Essas bactérias Essa borra Tudo isso Beleza? Então essa é a natureza Desfortunamento Do MaxS10 Por isso Toda vez que eu coloco Ele num descontaminado Como esse aqui A pessoa pergunta É, mas a sujeira Vai para onde? Cara, a sujeira Fica no fundo Não adianta A sujeira fica no fundo Olha lá A sujeira vai ficar no fundo Não vai sumir Mas quando espalha Como é que fica Opaco Então a sujeira Não vai sumir Por isso Tem que tirar ela Mecanicamente Que é com a remoção Instalação do tanque Beleza? Vamos embora lá então Vídeo sabadão Tem que ser surtidão Eu vou mostrar para vocês Mais de combustível Que está pegando É verdade Eu acredito Que em tomadas Como essa aqui O chapa boa Deve ficar impossível Na cadeira Ele deve até Dar um susto Ele toma um susto Assim O que os meus olhos Estão vendo Duas do modelo Garboso Não, a garbosa E um modelo Garboso Lado a lado Assim Olha ele aí Sensacional Vamos lá Então senhoras e senhores O seguinte Vocês acompanharam Todas essas odisséias Que eu estou falando Para vocês Aqui E aí Olha só O que temos aqui Chegou para o Bastille Chegou esse dia Uma mangueira Medi em Japão House Peturn Certo Já foi trocada Essa mangueira Aqui da direção Essa mangueira Viu da direção Olha como é que estava Não sei se era original Mas fazia algum tempinho Que ela estava lá Olha como é que estava Olha aí Já tinha esmagado Furado Estava com o formato Da braçadeira Enfim Aí a gente colocou Uma nova ali Olha ela aqui Certo Muito bem E O cavaleço de água Também demorou a chegar A gente botou o dele original Para ir testando o carro O cavaleço de água Está corroído por dentro Está tão corrido Que nem cabe Avala termostática Vocês tem a ideia Da corrosão E aí a gente fez O que é lá Olha lá dentro Como é que está Olha isso Olha isso O que a gente fez Pediu o cavaleço No Só que chegou agora Chegou junto com a mangueira Está aqui Estamos instalando Sério Então está aqui Já está novinho Aqui Olha ele Está instalando aqui O radiador O cavaleço de água E essa mangueirinha aqui Tranquilo Radiador Aparentemente muito bom Esse Leonel Radiadores Se você colocar aí Porque viu aqui O lombo é seu Não me ligue Porque vazou Está bom E senhoras e senhores Chegou a minha vez É meu amigo Nosso amigão aqui Olha lá Furou Olha isso Furou Aí lá Esse radiador Furou aqui Esse radiador O bocal não funciona direito Soltou aqui Aqui do lado tem um Um caninho Que liga para o reservatório Soltou também Entendeu Estava solto Aí eu botei Durepox Para segurar Eu nunca Comentei sobre isso Nos vídeos Mas teve Escrita dentro Falando Então parece que tem um durepox Ali no bocal Eu nunca falei Porque eu não queria queimar Falei Ah foi só uma vez Tal tal Mas não Realmente tem um defeito Aqui no bocal A tampa não fecha direito E chegou a minha vez Vazou Olha lá Vazou Agora meus amigos Então vamos ter que fazer o seguinte Comprar um radiador novo Vou ver se tem um original disponível Se não Por Lombo total meu Colocarei Um Leonelo Aqui Desse aqui Sabendo que o lombo é meu Certo Vou colocar esse Leonelo Vou ver o preço Vou ligar para eles Vou ver se eles querem fazer um collab Com a gente E vamos colocar esse Leonelo Aí na Garbosa Do Bastil Tem praticamente a mesma idade É um pouco mais novo Que o da Garbosa Mas Aí pessoal Dos radiadores aí Pessoal da internet aí Fala para mim aí Como é que é a reputação Desse radiador Leonelo aí É uma opção Tá O O nosso Grandissíssimo aqui Do nosso amigo Infelizmente Vazou da Garbosa Olha o vazamento aí Netão Tá vindo de lá Não Não tá vindo de lá Que a gente já olhou aqui não Tá vazando aqui mesmo Tá vazando Que eu já coloquei a bombinha E pingou aí Tá Então Então senhoras e senhores Infelizmente O radiador realmente Realmente O radiador Tem É Aí vamos falar o seguinte Eu fiz a revisão com 300 mil quilômetros Tá com 325 mil Há quatro anos atrás Foi 2020 não foi 2020 Então durou quatro anos 2020 25 mil Porque um radiador Não pode durar só 25 mil quilômetros Radiador tem que durar no mínimo No mínimo Pouco 80 mil Tem um radiador de competição Então é radiador convencional Então Para a Garbosa Que vocês possam ver Vazou Não recomendo mais Não recomendo mais Não recomendo esse Leonelo Eu tô falando aqui Que tô vendo Que ele tem uma boa estrutura Tem um bom bocal Certo Tem um bom bocal A tampa fecha Bem E aí Eu vou fazer o seguinte Talvez vou arriscar No Leonelo Eu vou arriscar Com o lombo sendo meu Não coloque no seu caminhonete Se você me viu Colocando aqui Tá O Spitzer A Iceberg também Já vazou lá no Uruguai Olha Mas lá no Uruguai Ela vazou lá Agora já tem Fortaleza Eu falei pra ele ir lá Numa funcionária do Uruguai E ver se tinha lá Disposição pra vender E o Spitzer Ele fez duas revisões Aqui com a gente Uma das Iceberg Que tem uma série Completa aí no canal E uma da Rádio 3.0 Uma 3.0 turbo Semi garbosa Esse vídeo aqui O caminhonete é taça E aí Ele me ligou Eu peço o Master Cooler Original Foi bem na época Que o do Vadersson Deu problema Que o do Milano Deu problema E eu falei Eu falei Vícara Tá um contexto De garantia aí Que eu te aconselho A não Comprar o Master Cooler Vamos esperar Pra ver resolver Então pede original Graças a Deus Eu falei Colocar o original Na Iceberg Foi colocado o Master Cooler Vazou E na 3.0 turbo Dele colocou o original Então tá ok O original trocou Com 80 mil quilômetros Ou seja Aquele motor Vai durar 200 anos Ou mais A dele é 2004 E a Iceberg É 2000 Igual a Iceberg Garbosa Branquinha Linda A Iceberg Que foi bonita As duas Iceberg Iceberg Ligação recebida Gravação Interrompida Vai falar Do Negócio aqui Até cai a ligação A gravação Mas vamos lá Então senhoras e senhores Da Iceberg Vazou A primeira Restaurante Que a gente fez A Iceberg É a segunda Ali E Enfim Vamos Fazer o que Eu não aconselho mais Master Cooler Tá bom Não aconselho mais nada Aliás Eu vou colocar Na minha caminhonete Quem colocar Porque eu coloquei Saiba que essa Que esse canal Tem uma regra Mas antes de falar De regra Ô Silveira Dá uma olhada No seu aí também Tá Silveira colocou No dele também Mas nesse canal Sabe o que eu digo O longo é Vídeo de sabadão Tem que ser surtidão Não é mesmo Já que é vídeo garboso Já que é um sabadão garboso Olha ele mesmo aí Que é um cara mais garboso Que meu amigo Midas Olha aí Vai ficar bonito Vai ficar bonito Olha lá O plotter Quem que é o plotter Da Águia Automecânica aí Eu acho que eu vou mandar Esses plotters Junto com os bonés Quem que comprar o boné Vai ganhar um plotter Netão Já comprei o boné Não vem o plotter Mas o O adesivo chegou hoje Olha quem é o culpado aí A partir de hoje A partir de hoje Olha quem é o culpado aí Ele pegou Desde o começo do ano Eu estou pedindo Esse adesivo aí Olha lá Tem aquele grande ali Tem o pequeno Olha aí E tem o grande Olha lá Olha lá Netão Netão Ficou massa demais Netão Ficou Então beleza Vai ter preto e branco Tá Preto e branco Chegou os brancos Coloquei ali no Para-bris da garbosa Primeiro vai estrear Tem que ser a garbosa Para dar aquela abençoada No negócio Não é mesmo Vinte sabadão Tem que ser surtidão E aqui Olha só Aziz Top Olha como está ficando Aziz Top Ó A frente inteira Com todas as peças montadas Aí Marcelão Tudo montado agora E ele mesmo aqui Vem aqui Midas Explica para a galera Como é que você fez Esse Esse Chrome de LED aí Como é que é? Fala pessoal Senhoras e senhores O serviço De envelopamento Assim foi ele mesmo também O nosso designer Gráfico Deu trabalho Mas ficou perfeito Só conferir o nosso resultado aí Depois parte para cima Deu trabalho Ficou bonito Ficou bonito né Todo gordinho é bom Todo gordinho é gente boa É máximo Todo gordinho é máximo Né meu filho? Tá certo Todo gordinho é máximo Não é não? É Olha aqui senhoras e senhores Olha lá Marcelão E aí Marcelão? Olha Rapaz Aziz Top Está ficando Diferenciado Hein Olha isso O step Aziz Top Ali Nossa Ah Um recurso Que a gente desenvolveu Agora aqui ó Fizemos uma chapinha Aqui ó E parafusamos Está vendo? Aqui arrebitou E aqui parafusou Olha como é que ficou Não Olha só A firmeza dessa grade Show de bola Ô Marcelão Fala nisso cara Você está com o boneco Com Com Você é a Master Cooler Radiador aqui né Posso colocar ele mesmo né Sem Sem medo de ser feliz Pode colocar Que que você me diz Não sei Senhoras e senhores Temos um problema né Houston You have a problem Houston we have a problem Vamos colocar o radiador Master Cooler Aqui Olha faz tempo Que Esse Top está comigo De dois anos Por que? Porque Quando a gente comprou O Master Cooler O Marcelo que comprou E trouxe junto com a camionete Ele comprou pra Ele comprou Todo mundo Estava naquele Oba Oba Master Cooler Tal 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 Infelizmente Tenho uma deficiência Na verdade mesmo E agora Senhoras e senhores Vamos colocar Marcelão Você que manda cara Você que manda Eu sei que é caro pra chuchu Um radiador O orçamento já se extrapolou Talvez Marcelão Olha A da Garbosa Ela durou quatro anos Então às vezes Esse Top Da Iceback Durou um ano Os outros camionetes Durou bem menos que isso Não Esse Iceback Durou menos que um ano né Cara Seguinte Dá pra colocar aqui Se furar Faz outro depois De outra marca Pode ser Fala nos comentários Fala comigo aí Pessoal que dá palpite também O que vocês fariam Beleza Bonito ele é Ele vai ficar um detalhe Bem top aqui Né Pela cor de alumínio Mas pode ser aquele Leonelo Que eu também não sei se é bom Não vou falar que é ruim Nem que é bom Enfim E esse caso Do Redone Master Cooler É o caso clássico Do Lombo É Seu Vários inscritos Falaram de De Na época Que eu tava lá no começo A garbosa dando muito Radiador Foi mais teculia Foi mais teculia Isso aqui Vários 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 Nenhum desses Aparece hoje Nenhum desses Aparece hoje Pra dar um apoio Nem moral É isso aí Vamos fazer o seguinte Agora Essa caminhonete Vai pro De sol Pra dar uma acertada No alinhamento dianteiro Que aqui tá na Cada um no seu quadrado Né senhoras e senhores Cada um no seu quadrado Então ele vai pro De sol Agora Ficou legal né Essa luminosidade Vindo de trás Ali né Caramba rapaz Ficou muito top Às vezes top Tá top Então é isso Nesse momento Aqui já estamos Estamos Nos preparando Para O grande teste Essa miudez Aqui tá difícil De encontrar E o Cinto de segurança Também Cinto de segurança Tá tudo Nesses dois anos Ficaram Mal estado Ficaram Num estado Terrível Então temos O cinto de segurança Pra arrumar E E pronto Mas olha Por dentro Mas esse Total cinza Ficou massa Demais Gente Vocês não estão Entendendo Não Já mostrei Né Aqui O Nosso manual De engraxamento Original Baiagia E assim Nós vamos Começar O momento Mais esperado Da semana Deixa eu dar um Cruz aqui Espera lá Vamos Eu fico olhando Eu gosto de ficar olhando Olha Alguém vai falar Da bandeirinha Dos Estados Unidos Aí Netão Quero um plotter Desse Netão Acho que dá Mandar pelo correio Né Mas Uns 10 anos Para mandar Dois grandes Dois pequenos Uns 10 anos Para mandar Gente Os brindes Da oficina Aqui Eu mando Para vocês Só precisa Do frete Só isso Tranquilo Vamos começar Agora O momento Mais esperado Da semana Pergunte ao Mercado Netão E o aperito Migui Para nós Para nós Para nós Para nós Alegria Pronto Está gravando Contando em cima Tá Postura 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 Não Você é postura Não Você é postura Fácil Vai Postura Vai Grande Momento Sera Senhores Como vocês viram O status Em que estágio Estão As caminhonetes De inscritos Que estão Aqui conosco Bala de prata Dizitope Em geral Tem a verdurão Também Mas ela vai ter Um vídeo próprio Um vídeo próprio Dela E teremos Mais uma história Com o BDA Vai ser nota 10 Com o BDA Com a AG Automecânica Falando em BDA Com a AG Automecânica Vocês viram Como deu o nome Do canal Agora é BDA 4x4 Tá Porque O canal É como elevador É uma ferramenta Do É uma ferramenta Da oficina Tranquilo Então O O O O BDA É uma ferramenta E a oficina É que existe A AG 4x4 Por isso que eu botei BDA AG 4x4 Pra juntar os dois No nome só Tranquilo Mas vamos lá Quem vai falar mais Gente O Nipe Sabadão Passado O Nipe Sabadão O que que é Inspirador No mínimo Inspirador Show de bola E hoje está especial Aqui A gente vai Tem várias respostas Tanto do Maurílio A Bargal Vários comentários Nele E vamos começar Com eles mesmos Corre lá Pega o bombardeio Da Land Cruze Land Rover Que Land Cruze Respeita a Land Cruze Land Cruze É máquina Os malvindos Eita 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 Senhor e senhores Vamos lá Então Essa galera Das trevas Aí do canal Eles sempre estão presentes Impressionante como Eles sempre estão presentes Beleza Vamos lá Então Vamos lá Vamos começar Com eles Aqui já Esse vídeo Vai ser O vídeo É um longo Vai ser O Pepe O Pepe Aí ele falou Mas o Pepe Carro está sujo Não compre Crianças KKKKK Aí o Lulu O Lulu O Lulu KKKKK Essa foi F.O.D.A Não fala Na verdade É um tal Do malvindo Ele é Consegue ser burro Nossa Como que ele consegue Ser burro É muito É É Por isso Que o Esse Esse O famoso Bostileiro Eu não gosto Quando as pessoas Falam assim Que o Brasil É o Bostileiro Mas Quando você Vê Dois Estrume Desse Aqui Dois Energo Desse Eu fiz Nos shorts Mostrando A caminete Maquiada E eu mostrei E eu mostrei Detalhes Deceptíveis Para as pessoas Se aterem A isso Eles estão falando Ha ha Não compre Que está sujo Ou quadruped Se o vendedor Nem lavar O carro Para te mostrar Lavou Ele vai fazer Outra coisa Mais importante Animal E o Lulu Essa foi P.O.D.A Rapaz É guia Guia cego Guiando cego Em busca Do buraco Impressionante Mas Como luz Do fim Do túnel Vou até troféu Boné O trial Aqui falou assim Trial Tunges Falou assim Carro é um lixo Sujeira É só um sinal De mal conservação Se fora Está assim Imagina dentro Ufa Temos vida inteligente Temos vida inteligente Nos shorts Temos vida inteligente Nos shorts Cara É isso que eu quero mostrar Se uma parte Tão simples E trivial Como limpeza E alinhamento De peças Praxas Estava Totalmente Depredada Imagina o resultado Do veículo Aí teve uns Um outros Mal vindo Mais mal vindo A gente fala assim É Mas e o motor E o câmbio Que importa Como é que está Ô filha da mãe Isso o cara De plástico Que é barato Vai cuidar do motor Que é caro Pelo amor de Deus Rapaz É brabo né gente Senhoras e senhores Olha que pergunta Muito boa Ele falou bem assim É um inscrito nosso Lá de Curitiba O nome dele é assim Arauto Trabalhador da Luz Ou Guerreiro da Luz Pô você não é Espírito da Curitiba De Trabalhador da Luz Aí não né Está dessa vida Meu filho Está dessa vida Evangelho é Jesus Cristo Crucificado Ressurreto Esse negócio de você Ficar vindo Trecentas vezes aí Pagar pecado Que você nem lembra Está mais por fora Que água de casca de coco Pelo amor de Deus Sai dessa vida aí Meu filho Tá Mas não tem nada a ver Só o nome dele Eu vi que ele É eletricista Predial E eu falei Que ele é espírita Mas vamos embora Ele contou uma história Com o próprio Amené E tal Começou um rompo Ele foi fazer uma revisão Do mecânico De confiante dele Olha como é Como é que ele Como é que ele Que ele Falou Ó O diferencial Não estava de acordo Com o código Do chassi Descobrido pelo código Diferencial Que estava na carcaça Que era da Ralupe 2016 2016 Agora vem a pergunta Reparar esse diferencial Com o devido De isolamento De usar na caminhonete Vai me custar Algum problema Futuro Ou seria melhor Usar o diferencial Do ano dela Obrigado pela atenção Aralto Aralto Cara Realmente isso é um problema Às vezes você compra A caminhonete usada E a pessoa lá Vai colocar o diferencial E fala Não Tem na 16 aqui A caminhonete dele É de 2015 Para baixo Tá E aí o cara coloca Eu diria o seguinte Já que você está mexendo Eu não sei se você consegue Desenvolver os rolamentos Que ele comprou Na concessionária Olha só que dono Cuidadoso Pelo chassi Que comprou Os rolamentos na concessionária E descobriu Que o diferencial Não é da caminhonete Eu trocarei o diferencial Com o completo Eu ia num Desmanche com nota Que nem vocês viram O vídeo de quarta-feira Você viu de quarta-feira Esse vídeo aqui A SW4 de segunda-feira Que o Zeba Passou por ela E depois caiu Do avião E passou em cima Aí o pessoal Que vendeu Também não Era terceiro De boa-fé Mandou arrumar E levaram A mulher de sendo aqui Provoa Só falta revisão Posso comprar De quem comprar O que tinha de crítico Nela foi trocado O câmbio diferencial Suspensão a gente corrigiu O motor a gente fixou Então Show de bola Beleza Então Às vezes Ali Eu falei Eu falei Pro cliente Orientei ele Comprar num lugar Que é de confiança Aqui no Sinop Comprar com nota E do âmbito Da camionete Não foi acontecer o quê? Duas coisas Que podem acontecer Quando ligar o 4x4 Se a relação Não for igual Com o diferencial do dianteiro A camionete não vai andar Certo? Vai tremer toda Não vai andar E segundo Futuramente, cara Se você vender Essa camionete A pessoa vai ter Da mesma maneira Que você Na hora de fazer Um reparo Vai descobrir Que não é o diferencial Então Eu tentaria Devo ver As peças Que você comprou E colocaria O dela original Porque afinal de contas A gente aqui no canal É puritano A gente gosta Do camionete original Certo? E às vezes Uma troca de diferencial Fica mais barato Que comprar Todos os rolamentos Não vai separar Às vezes sim Às vezes não Mas compra com nota Beleza? Se não houver A possibilidade Aí você tem que Arrumar esse seu E andar Mas já ligou 4x4 com a camionete Alguma vez? Funcionou perfeitamente? Se funcionou É porque a relação Do diferencial do dianteiro Traseiro é igual Se você nunca usou O 4x4 Então tem mais Tem mais problema Você pode gastar Dinheiro Num diferencial Que futuramente Vai estar problema Quando for usar 4x4 Que a relação Vai ser igual A relação Do diferencial do dianteiro Do trazer Tem que ser igual Se for 11x41 Tem que ser 11x41 12x43 12x43 9x41 Tem que ser Tudo igual Beleza? A única maneira De descobrir agora É tirando o diferencial Dianteiro Contando a relação Do quantos dentes Tem no peão E quantos dentes Tem na coroa E contar no seu Traseiro Que está fora agora Quantos dentes Tem no peão E quantos dentes Tem na coroa Se for igual E você não achar O diferencial Do ano Da sua camionete Para colocar Aí você pode reparar Isso que vai funcionar Perfeitamente Beleza? As aventuras Do Dilson Meu nome Uma noite Comprei dois dias Comprei há dois dias Uma Hilux 2005 Automática Me apresentou um problema Quando faço uma viagem Mais longa Ela dá a rotação Do motor Mas não sai do lugar Fica bem lento O que pode ser? Aventureiro Meu amigo Primeira coisa Você faz dois dias Que você comprou Vai lá e devolve a camionete Primeira coisa Segundo Você falou que ela não É automática Cara Sem ver a camionete Sem ver Eu diria Que é problema de câmbio Eu diria Que é problema de câmbio Tá patinando o câmbio Então vai lá e troca Dois dias Você não pode comprar Camionete assim Beleza? O nosso amigo Ayrton Gomes Aqui falou Filo de turbina Então tem um vídeo Sobre esse filtro Peça bem barata Então mas esse filtro Faz a manhã Ficar sem força Aí Ele tá patinando Certo? Ela dá a rotação No motor Mas não sai do lugar Tá patinando E é problema de câmbio Teor Não tô vendo a camionete Você tem que levar no mecânico Mas eu mesmo Eu devolveria a camionete Ficar com a camionete Com problema Com dois dias Não dá Bom dia meu amigo Sou o Valmir Que eu tenho um Hilux 2.8 Em 1996 E ela é fecha de mola Dianteira e traseira Eu levei fazer alinhamento Porém o rapaz Falou que está fora de cambagem É possível fazer cambagem Do tipo de carro? Valmir meu amigo Graças a Deus Graças a Deus Meu tempo de concessionário Foi uma faculdade Eu peguei a camionete Igualzinha a sua Do mesmo jeito Que a sua Esse defeito da sua Uma não Duas E nos dois veículos A gente teve que trocar O eixo dianteiro Ligamos na Toyota Pediu o eixo O cliente veio e trocou Beleza? Tocou a carcaça completa Você tira tudo Tem que trocar o eixo Ou Você tem que levar A sua camionete Num cara que faz Empenho de monobloco Geralmente Existe nas cidades É aquele auto monobloco Não sei como é que é o nome Por aí Aí o que o cara tem que fazer Ele tem que ter um trilho De trem Enchumbado no chão Certo? Ele tem que ter um trilho No chão Se a camionete Como ela estiver negativa Ele vai ter Que amarrar As duas extremidades do eixo Neste Neste trilho de trem E botar um macaco no meio Certo? Um macaco de De levantar caminhão Um macaco de Trinta, quatro toneladas E Com muita cautela Voltando o eixo Com o risco de quebrar o eixo Se o eixo quebrar Não vai culpar o mecânico Porque já está empenado Já está condenado Certo? O correto é trocar Às vezes volta Às vezes quebra Se bem que é de Hilux Eu nunca Veio Deixa eu lembrar De F1000 eu já voltei Já vi voltar De F1000 De Opala Aquele jacaré Já vi voltar bastante Combatente Preciso fazer um adendo Aqui Fazer um esclarecimento Vejam essa foto Que eu peguei Da suspensão De uma Rallyu japonesa Vista de baixo Para cima Certo? Vejam que o macaco Está posicionado Bem no meio Do chassi E Nas extremidades Duas setas amarelas Muito bem Essas setas Seriam onde seria Que deve ser feita A ancoragem Com correntes De aço G8 Aquela corrente preta Para segurar A caminhonete No chão Numa Ancorado Em um trilho De trem Ou uma viga Ou um ferro Equivalente Chumbado no chão Com concreto Em cima Uma laje Tem que ter uma rampinha Para o mecânico Entrar embaixo Um suporte Também muito forte Em cima O próprio Trilho de trem Colocaria-se o macaco Em cima do trilho De trem Certo? E aí Com a caminhonete Amarrada As extremidades No trilho Você levanta O macaco Pelo meio Que aí você vai Corrigir Cambagem Negativa Nessa posição aí Curar a caminhonete Ancorada No chão Com muito Parafuso Muita coisa de aço 10.9 Porque a pressão aí Vai ser brutal Esse macaco aí De 50 toneladas Por exemplo Lembrando Que O reparo de munhão Rolamento de munhão Rolamento de cubo Amortecedores Tudo tem que estar Em ótimo estado Talvez Eu aconselho você A fazer primeiro A suspensão Para depois Partir para um Desempeno de eixo Porque eu já Peguei caminhonete Dessa aí Com cambagem negativa E era rolamento Do munhão estourado Portanto Você primeiro Corrige a suspensão Tá ok Tá ok Aí você parte Para um desempeno Não conheço Ninguém que faça isso No Brasil Para indicar Mas eu já trabalhei Com isso Na época de alinhador Já fiz esse serviço Já desempenhei Bundo bloco de corcel De F1000 Bundo bloco de F1000 Era eixo tuibim Bundo bloco de corcel Belina Pampa Jacaré de opala Jacaré de D20 Jacaré de D20 Faz com uma Uma tractana Dessa que eu Descrevi para vocês Aí Certo Mas lembrando Que se o eixo Quebrar Durante o processo O mecânico Não pode fazer nada Teve uma vez Que a gente foi fazer Do F1000 E estava frio A gente falou Para o cliente Vai andar com a caminhonete Quando estiver quente Você volta Aí ele voltou Com ela quente Aquele dia Deu um suador Embaixo daquela caminhonete Imagina o motor MWM Pé Que vocês acham que era o motor Não era MWM mesmo E suado ali embaixo Porque ele trouxe o quente A gente fez de baixo Ali por quê? Para esquentar o ferro E o ferro ficar mais maleável Isso é quimicamente provado? Eu não sei Mas empiricamente Deu muito certo Não quebrou o eixo Daquela F1000 E desempenamos Beleza? Mas 90% dos casos Ou melhor A grande maioria Nada de medida estequiométrica De 90% Mas na maioria dos casos A cambagem sempre está negativa E portanto A cambagem negativa É com o macaco no meio E a corrente nas extremidades Presos a uma Um trilho de trem Ou viga aí Chumbado no chão Com alarde de concreto Beleza? Eu acho que De raio, de bandeirantes Eu não me lembro Se eu já vim voltando Mas o correto mesmo É pedir esse eixo Na época Na torta tinha para pedir Hoje eu não sei Se não tiver mais disposição Vai ter que esse carro Fazer desempenho Ou compensar No alinhamento ali E sempre fazer rodilhas de pneus Beleza? O Carlos Alexandre Fez várias perguntas aqui Olha só Oi diretão Será que vocês vão te ligar Umas dúvidas? Estou tentando negociar Uma Hilux 3.0 Da 2004 Mas não é tudo Reparei que o motor É argentino Sabe o que formato é bom? Carlão, meu amigo A caminhonete é argentina Se for ruim É ruim mesmo Esse motor Claro que é bom Toda Hilux Que vem para o Brasil É montada na Argentina E Zaraty na Argentina Japonesa Só essa que eu acabei de falar Que é 95 de antes A dele é 96 Mas é 95, 96 Se não me engano Foi em agosto de 96 Mudou para Com bandeja na dianteira A Hilux Que foi até 2004 Que é a sua Então, cara Isso não tem problema Motor argentino é bom Eu sei que na lenda Tem Acho que é uma Ford Um AF1000 Com motor argentino Que é ruim, né? Não, mas aí É argentino Mas o que importa É o nome do Toyota Que garante a qualidade O que você tem que ter Com muito cuidado É radiador Beleza? Segundo No caso Eu tenho que mexer no motor Tipo pistão Viera Enquanto peça no Rio de Janeiro Para ela, cara Não sei Eu não sei Tem que vir no Rio de Janeiro, né? Não faço nem ideia Se aí tem peça Não faço nem ideia Se tem peça De caminhonete, aliás Auto peça Óbvio que tem Mas eu não sei Não faço ideia Na internet tem bastante Mas cuidado com marcas Aquela marca que começa Peça com TA Eu não aconselho a colocar Tem que achar a marca boa Mas tem sim A disposição Tá bom? Aqui toda vez que eu faço Um motor Eu... 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 Subir na Serra Eu... Eu... mas se você não tem pressa para subir Serra, por exemplo, a Garbosa teve lá em Sorocaba uma subidona assim ó, a primeira vez que eu fui visitar o Dimas eu não lembro que subida é aquela subidona um top assim, teve que subir de primeira, eu pensei que ia ter que descer, reduzir, subi, traçar, reduzir, então realmente tem momentos críticos como esse que vai fazer falta, mas geralmente vai tranquilo, certo? o motor aí, aí ele continua falando, ele pergunta do motor, o motor argentino, cara, o motor da Hilux é motor argentino, todas, cara, tirando a japonesa é tudo a Argentina, tudo montado na Argentina, as peças vêm do Japão montado na Argentina, umas são fabricadas na Argentina, outras montadoras, as peças são do Japão ou de algum lugar do mundo montado na Argentina, fábrica, outras são realmente fabricadas na Argentina, beleza? e é tudo igual, cara, ele tá preocupado se é diferente, não é, e o problema que ela tem é justamente o radiador, o problema seríssimo, beleza? Seríssimo de radiador esse vídeo que ele perguntou aí, é um vídeo que eu mostro a pastilha de freio, como é que ela retorna, certo? e eu lembro da pergunta do W97 que ele perguntou se freio tinha retorno, né? esse vídeo aqui, ó, o amigo não tá aqui, ó, eu vou apontar, esse vídeo aqui, ó, já pode chegar o vídeo o Emmanuel, ele perguntou, ele fez aqui um relato bem, bem longo também, certo? e falou que colocou o Vardal B12, aí ele fala de um mecânico que ele não confia que o mecânico foi na adaptação de tratador de calor e o carro, caminhão, fogo, acabou fervendo e esse mecânico falou que o Vardal B12 não pode colocar nesses motores mas eu queria ouvir de você, pessoalmente, ele é de Roraima, beleza? Emmanuel, cara, quem é melhor pra responder pra você do que ele mesmo? Maurílio da Vardal Maurílio da Vardal, escuta o Maurílio respondendo aí Netão, beleza? Vamos responder a pergunta do Scri que tem uma Hyundai HR 2.5 Turbo o Vardal B12, né, então ele não altera a viscosidade do óleo o Vardal B12, ele é um pacote de aditivo adicional pro óleo lubrificante junto com o redutor de atrito, tá? então vai garantir as características do lubrificante e o bom funcionamento do motor e principalmente do turbo compressor dessa HR 2.5, tá? então sim, deve-se utilizar Vardal B12 até mesmo pra ter uma durabilidade maior do motor e também tem uma segurança uma segurança de lubrificação, tá? e uma segurança da película de atração polar que é o anti-atrito principalmente nas peças superiores do motor então vamos recomendar pra esse inscrito não deixe de utilizar o Vardal B12 Turbo ou B12 Premium, tá? não altera a viscosidade do óleo lubrificante e vai garantir uma lubrificação adequada bem como 75% de desgaste entre as peças metálicas e também ajudar na lubrificação e nessa película anti-atrito no eixo da turbina dessa HR espero ter ajudado, um abraço vou resumir em uma palavra nota 10 o Cleo Moro falou assim boa noite, Netão moro em Fortaleza, Ceará tem um S10 Flex 2015 LTZ 4x4 manual, carro top tô com ela há um ano e sempre uso Vardal e essa semana eu botei um Vardal 6 em 1 top seu canal um abraço esse Vardal 6 em 1 aqui senhoras e senhores é um aditivo pra gasolina que ele é 6 em 1 e quem melhor pra explicar pra nós o que é esse aditivo do que? o Maurício da Vardal Netão, beleza? só complementando aí o argumento do escrito que utilizou o Full Special Clean 6 em 1 na sua S10 Netão, esse aditivo ele é via tanque e ele é uma taxa de descarbonização do sistema, tá? então ele vai limpar toda a parte de injetores até as válvulas de admissão ali a câmara de combustão vai melhorar todo o desempenho do motor, tá? e aí automaticamente reduz o consumo de combustível esse aditivo ele é muito concentrado inclusive existe alguns auto centers que utilizam ele pra fazer descarbonização de todo o sistema de alimentação espero ter ajudado aí o inscrito um abraço beleza? quem é membro do canal sabe que eu fiz uma experiência sensacional com a Trovoada onde eu coloquei óleo 5W40 e aditivo e coloquei o eu coloquei eu coloquei o Bet12 Premium e o condicionador de metais juntos porque esses dois produtos no óleo do motor certo? aqui dá 700ml 500ml aqui 200ml aqui então você tem que tirar 700ml da troca por exemplo a Raylux 0515 é 7 litros então eu coloquei 6 litros de óleo e isso aqui 6,7 centros beleza? eu gosto de andar um pouquinho abaixo do máximo eu no meu motor com o meu lombo em jogo com o meu lombo em jogo eu faço assim no caso do cliente deixa no nível e aí o que acontece isso aqui eu aprendi com o Regis Couto certo? ele colocou e gostou muito e o resultado ficou muito bom mesmo e nós vamos fazer o seguinte vamos ouvir ele mesmo o Maurílio da Pardal explicando se pode colocar dois produtos ao mesmo tempo no motor beleza? então segura lá vai lá Maurílio segura! Netão beleza? vamos responder a pergunta do inscrito entusiasta da Pardal utiliza Pardal B12 Premium mais condicionador de metal e aí Netão pode ou não pode? vamos desdobrar essa pergunta em duas etapas primeiro eu vou falar sobre os produtos e depois eu vou falar sobre a questão da mistura o Pardal B12 Premium ele reduz o atrito entre as peças em até 90% e é um pacote de aditivo adicional para o óleo lubrificante então ele vai melhorar as características do lubrificante e seu funcionamento no motor garantindo que o lubrificante tenha efeito de antioxidante antiferrugem antidesgaste e assim também garantindo a sua viscosidade de lubrificação condicionador de metal redutor de atrito ele reduz atrito entre duas superfícies metálicas por sua função de absorção ou seja ele adere ao metal reduzindo o atrito entre duas superfícies metálicas a junção dos dois Netão pode ser colocado num veículo até pode desde que não ultrapasse os 20% de capacidade do cárter por exemplo o meu cárter do meu veículo vai lá 10 litros eu não posso colocar mais do que 2 litros de aditivo então se colocar um B12 Premium mais o condicionador de metal vai dar 700ml e está tudo certo esse é o primeiro ponto de atenção em relação a misturar os dois produtos o segundo ponto é que alguns veículos principalmente caminhonetes que possuem o filtro DPF o condicionador de metal ele não tem compatibilidade com o DPF então ele pode ser que aconteça de prejudicar o filtro DPF devido a algumas composições do produto o B12 Premium ele já tem a sua compatibilidade com o filtro DPF então só atentando a essas duas observações eu não vejo problema nenhum em utilizar os dois produtos na troca do lubrificante senhoras e senhores vocês viram aí Maurício da Bardal Carrado na Orelha nosso contato nosso técnico que nos dá assistência no Mato Grosso e vamos lá show de bola beleza Jonas Cândido gostei é melhor que a nossa Jonas Cândido tem um vídeo aqui no canal uma ralhocos boliviana você lembra aonde o MIG virou apresentador MIG naquele vídeo ah eu lembro eu lembro você lembra desse vídeo esse vídeo aqui lá pra trás lá pra trás aí teve um inscrito que assistiu foi o Renato Pop ele assistiu e falou assim Netão o MIG tava tão pequenininho agora tá um gigante e aí naquele vídeo que é uma ralhocos boliviana se eu não me engano essa do vídeo é tailandesa certo a pessoa que tava aqui com ela a gente conversando aí eu mostrei as diferenças entre a ralhocos brasileira e a boliviana ali neste vídeo que o MIG apresentou junto comigo o MIG foi apresentador das diferenças eu fiquei apresentando lá eu apareci no vídeo foi muito legal se você não assistia ainda assiste esse vídeo é segundo o dono dessa ralhocos boliviana lá na bolívia na bolívia e alguns países em volta ali da América do Sul bolívia Chile Venezuela enfim ali a ralhocos aquela famosa mesmo aquela que eles gostam é a tailandesa diz eles que eles gostam da tailandesa lá diz que quando vai comprar a caminhonete é da Tailândia diz que essa que é o bicho da goiaba da cara preta dos oi veemem com cara de doido diz que essa que é o bicho ela põe furando diz que a tal da ralhocos tailandesa põe furando entendeu larga o aço e aí lá na bolívia principalmente todo mundo quer a tailandesa portanto segundo os bolivianos é melhor que a nossa claro é assim a picanha né lório quanto a de vaguio vamos entender certo falando em boliviano vem do dançarino boliviano de máscara dói antônio carlos bolo de meu amigo o motor máximo da range a camisa molhada consegue trocar o kit antônio sim a camisa molhada e se consegue trocar o kit toda camisa molhada para trocar o kit mas dependendo do estado lá o mecânico vai conseguir tirar o kit velho às vezes tem que bater de baixo para cima ou se bem que quando vai trocar o kit ele se corta ali com a talladeira a camisa e tira assim a gente tira senhoras e senhores camisa molhada e camisa sem o que é isso todo o cilindro de motor você sabe tem aquele tubo ali onde estão sobe e desce esse tubo aqui esse local chama-se camisa do cilindro em volta do motor tem uma capa metade que aqui é camisa do cilindro quando a camisa seca essa capa metálica é o próprio bloco e não tem água do arrefecimento em contato com o cilindro somente com o bloco ali existem veículos que o bloco ali onde estão os cilindros é oco o MWM é assim o Marcos é assim é oco e o que faz a separação entre água e cilindro é a própria camisa aí essa é a camisa molhada que ela fica em contato com a água do arrefecimento já peguei já vi quando eu era ajudante muito motor desse aí chegar com a camisa furada assim ó a camisa rachava jogava água dentro do cilindro quebrava a pistão quebrava o bloco era um piseiro alguns dizem que esse motor aí é refrigera é bom em refrigeração eu discordo esse motor Max de range ô Antônio nada contra o caminete vocês sabem que ele tem o HSD aquele problema com a dentada e aquecimento o bloco é a camisa seca você reabre o bloco com a camisa mas atrás da camisa está a parede do próprio bloco tranquilo mas todo motor camisão troca o kit inclusive você compra o kit você compra o kit vem o kit você coloca ele no lugar na oficina mesmo com a barriga de borracha bate papá o kit a camisa ela é uma pistão bronzina bronzinamento e bomba de óleo já vi fazendo esse motor esse tipo eu disse várias vezes quando eu era ajudante os caras faziam lá tanto que ele me canto dois fazendo no lugar teve um que iria fazer sem tirar o cabeçote queria tirar tudo por baixo acho que ele fez se não me engano ele fez enfim mas faz sim tranquilo ele desenhou um carro era um Corolla que não me lembrava no vídeo de uma lembragem de Corolla e ele pulou eu bati a cabeça na parede olha o que foi lembrado e ele desenhou a cena esse vídeo aqui nesse vídeo nesse vídeo eu bati a cabeça na parede eu vou botar esse momento dessa fatiqueza agora assiste aí eu quero saber o seguinte como que essa bilhete só dura de 18 anos olha quem chegou sem fatiqueza eu já ia cair sozinho aqui vamos lá entendeu aí ele até ainda quer fatiar vamos lá vamos começar o vídeo depois você faz isso muito bem Guirreiros muito bem Guirreiros como vocês viram eu não sei o que deu pra ouvir aí o milionário abriu isso ali dessa vez ele vai quartinho acabei sem fatiqueza hein vamos lá não vou não vou ficar de pé vamos começar logo lá no vamos partir pro carro vamos lá no carro vamos partir pro carro vamos lá tá bom de fatiqueza não acredito fatiqueza do mig entendeu pode não tá velho agora Milton Santiago assistindo esse vídeo o senhor Gilberto e seu povo rio-grandense é que nos tá dando a injeção de adrenalina estou com vergonha de reclamar dos meus estresses prometo que mudarei meu modo de ver a vida obrigado senhor Gilberto palmas palmas todos a bíblia diz bem assim a festa no céu quando uma alma uma alma se arrepende se salva quando uma alma se arrepende salva a festa no céu senhoras e senhores se esse vídeo de sabadão conseguiu mudar o jeito de ver a vida do senhor Newton Santiago já valeu a pena certo já valeu a pena gente eu falei pra vocês no vídeo toda vez que eu vejo pessoas com depressão eu vou lá e olho pra vida dela a pessoa tem tudo é bacana tem dinheiro tem 5 tem 3, 4 carros e tá depressivo porque as coisas não saem do jeito que eu quero mas do jeito que você quer ter errado as coisas não vão ser nunca do jeito que você quer as coisas vão ser do jeito de Deus creia você nele ou não Deus está no controle de tudo tem todo poder e todas as coisas só vão sair do jeito dele nunca do seu jeito se você for esperar o seu jeito errado que as coisas aconteçam você vai ficar realmente deprimido aí as pessoas falam que depressão é uma doença eu estou aí depressivo por quê? qual é a depressão? o que está acontecendo? certo? eu não estou falando que não existe o problema o problema existe mas qual que é a raiz dele? a raiz dele é uma deficiência química no cérebro ou é orgulho? ou é mimo? ou é caprilo? ou é arrogância? ou é serviz serviz dura que não se arrepende Deus fala bem assim no livro de Jeremias fala bem assim eis que vou tirar o seu coração de pedra e colocarei o coração de carne mas tem gente que não quer tirar o coração de pedra quer do jeito que a cabeça doida dá aí quando é errado não então gente Newton muito obrigado não é pro seu Newton isso tá é pra mim pra você pessoalmente toda vez que você tá pregando a palavra de Deus a primeira pessoa ministrada pela palavra é o pregador é a pessoa que está falando se você acha que as pessoas precisam de Jesus mais do que você isso é fruto do seu orgulho se você acha que a sua mulher tem que ouvir isso que eu tô falando aqui é porque você é orgulhoso se você que tá ouvindo é você que tem que ouvir você pode até mandar ela ouvir mas receba receba medite e ouça contra você quando for falar de Deus certo? quando for a palavra de Deus obrigado seu Newton muito obrigado gente a gente o que esse pessoal do Rio Grande do Sul passou a gente não tem mais direito de ficar triste não não tem mais nem nada Paulo Alexandre o certo é fazer revisão depois que compra pra ver se não tá maquiada e eu respondi pra ele já na lata que vai ser com a máxima data vênia nada disso faça a revisão antes de comprar gente pra que você vai ver se você tomou se o seu pra que você quer descobrir depois que o seu lombo tá fritando pra que? pra que você descobrir depois que o seu lombo tá ardendo em chamas pra que? não é melhor você evitar que o seu lombo seja pururucado? não é melhor você evitar isso? cara olhou a caminhar gostou? gostei e tal ó garante antes de ter fichado o negócio eu vou levar no meu mercado de confiança e nesse canal aqui temos um guia de compra de caminhonete é impossível você comprar caminhonete maquiada esse guia aqui ó é uma playlist com vários vídeos de compra de caminhonete é impossível você ser enganado os shorts tirando o Zeba que critica os shorts de guia de compra os Zeba não os mal-vindos então meu amigo Alexandre cara você tem que ver antes de comprar depois que comprou meu amigo aí o lombo vai ser e agora o momento dos membros desse canal se você questionar mesmo esse canal temos três opções de membros e a maior delas é a agarrada na orelha que tem direito a um grupo de WhatsApp direto comigo certo e aí o pessoal faz perguntas lá e o Renato pouco e vamos lá que é o seu live de terça-feira na live de terça-feira o Iago que é mais bem do Cingatão eu vou com o Yusha o Yusha 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 caia e lá é menos 10 a temperatura existe algum produto da Bardal que não congela o óleo diesel aí eu peguei na própria live e dei um áudio pro Maurício da Bardal certo e o Maurício da Bardal já mandou sim já existe um produto da Bardal que não congela senhoras e senhores é o Max é o ó o mix chegando ali é o Max Lube B3H411 aditivo anticongelante para diesel mantém o sistema de mantém limpo o sistema de alimentação abaixador do ponto de fluidez um litro trata até quatrocentos litros recomendado para tanques relatórios de veículos e equipamentos a diesel pronto senhoras e senhores existe a Bardal já tem olha só a Bardal branquinho a Bardal já tem um produto anticongelante de diesel vai fazer uma vai fabricar uma uma recordação com a sua caminhonete em lugares inóspitos e muito frios olha o produto da Bardal aí pra isso e porque o Renato Popo falou assim sou eu também preciso obrigado o Renato Popo também vai pro Ushuaia também de carro em final do ano final de dois mil e vinte e cinco ou vinte e seis tá planejando já gente obviamente uma viagem como essa aí em outros países você precisa antes de mais nada tem um seguro que cubra viagens por esses lugares uma caminhonete que faça acesso a manutenção peça e mão de obra e prepara ela bem e todos e todos os produtos necessários pra você usar usos beleza usos tranquilo então você viu o print aí do pessoal do canal Lagarradão Tamo junto Roberto Tadal boa noite tem um SW4 no 93 seu Gilberto está brilhando o computador tem essa peça original e boa mando para o senhor para te ajudar Roberto cara muito obrigado eu vou perguntar o endereço do seu Gilberto vai estar aí na descrição do vídeo tá eu vou te mandar também ali no comentário te respondendo ali beleza eu vou mandar para ele sim deve estar precisando essa peça também computadora da chave ali deve estar precisando mesmo vou mandar vou mandar o contato você entrar em contato tá bom ou então eu te mando o contato dele você fala direto com ele como é que eu vou te mandar o contato do seu Gilberto vou colocar vou colocar na descrição deste vídeo o telefone do seu Gilberto que alguém quiser contato com ele para ajudar tudo entre o contato com o seu Gilberto beleza Roberto vou responder lá para você o contato dele você entrar em contato com ele tranquilo parabéns 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 por isso que esse canal é diferenciado dos inscritos esse canal é feito pelos inscritos temos um vídeo de sabadão somente com vídeo de inscritos e os inscritos te ajudam nota 10 o PDAG a 4x4 é muito top PDAG a 4x4 PDAG a 4x4 vamos pegar aquele óleo branquinho mas não tem dele aqui quem não vai usar ele o Mato Grosso é o Mato Grosso quem vai usar ele nunca entendeu mas quem for viajar quem for viajar vai vai beleza e para encerrar o Pergunte Mecânica de hoje não é o W987 o Homem Suguri certo mas é o Rodrigo Maia bom noite Netão tenho um Rallyu de 2012 4x2 troco partilho de disco no período certo minha dúvida é tenho que trocar o reparo das pinças também para melhorar a eficiência ele fez a pergunta naquele vídeo das pinças que eu apontei para vocês aqui nesse canal já acho melhor vou apontar agora que a pergunta é de reparo de pinças então vai sai de lá e vai estar aqui vem aqui nesse vídeo ensinando para fazer o reparo da pinça Rodrigo se você mantiver a troca do fluido de freio sempre em dias tem que trocar o fluido antes de sujar se tem um produto que é complicado é o fluido de freio tem que trocar antes que ele suja se ele sujar tem que tentar trocar aquela sujeira pode entrar no módulo pode travar uma válvula e aí você perde não tem nada a ver com o mecânico tem a ver com a própria sujeira que estragou a peça não o contrário meu Deus do céu já falei para vocês gente sujeira não estraga veículo limpeza não estraga não sujeira não sujeira estraga limpeza não estraga a peça trocar o óleo não estraga a peça fazer reparo estraga a peça esses itens eles revelam defeitos que estavam no carro que mais cedo ou mais tarde ia ter deixado a mão às vezes numa revisão você descobre já arruma não vai ter o dessabor de ficar a pé porque você descobriu um defeito longe de casa rodando com o veículo entendeu? então o reparo da pinça você tem que fazer toda vez que eu trocar se tiver um furo alguma coisa você troca ele mas geralmente reparo da pinça não tem um tempo certo de troca então os micro geralmente é quando se faz necessário que é quando a pinça fica dura certo? a parte dele fica muito dura tem até um vídeo já eu mostrando de um senhor aqui a gente trocou acho que naquela S10 2007 o vídeo que a gente fez é o diferencial naquele vídeo eu mostro uma Hilux que a gente trocou de parte da pinça dela estava duro o pedal ou quando está vazando ou quando está com as coisas rasgadas então é quando você faz o que é necessário aí quando você faz troca de parte da pinça tem que trocar o fluido de freio ou troca o fluido de freio a cada 20, 30 mil ou quando você vê que está começando a sujar tranquilo? e desta maneira nós encerramos mais um vídeo mais um pergunte mecânico netão e é o perito mig aaaah senhores e senhores não se esqueçam família é nosso maior patrimônio o que for na nossa vida é a família sempre é a família e a fé em Deus a fé em Deus Jesus Cristo pronto, acabou tá bom? e como eu falei pra vocês no vídeo do sábado passado vou repetindo agora o povo do Rio Grande do Sul está dando uma lição de determinação pra gente certo? vocês sabem o que é perder tudo? pois é eu não sei eu vou deixar aí novamente o contato o o o o eu vou deixar aí o contato do o contato não o Pix do seu Juber se você quiser ajudar Pix do seu Juber CPF ajuda manda uma curtinha pra ele não manda pra mim não hoje o o o o o o o nosso o nosso turismo Francion mas Francion é Francinão nossa ele não gosta que eu erro o nome dele é Francion ou Francinão? eu vou dar aqui agora só pra falar sério então eu sei que ele não gosta o pai dele falou pra mim fala pra ele que o seu nome é Francion não é Francinão Francion eu chamava de Francinão Francion beleza? então Francion ele me descobriu então eu assisti o vídeo eu quero ajudar o seu Juberto falei no final do vídeo tem um Pix manda direto pra ele ele falou não do Pix aí que eu vou mandar pra você não pra mim não manda direto pro seu Juberto beleza? manda direto pro seu Juberto ele que tem as necessidades dele se você puder ajudar como eu disse no vídeo passado gente a gente tem que construir a vida tem que formar casa arrumar o carro roupa nova documentação nova não sei se ele conseguiu tirar o documento minha identidade talvez não sei enfim pensa nisso beleza? vamos ajudar e o BDA o BDA é isso o canal da família foi de bola né? vamos tirar? o combatente quem já assistiu o filme do policial do corocha do Deus é o time cop guardião do tempo assista gostou? gostei esse que tá falando que nós fizemos domingo à noite eu me ensino que nós fizemos domingo à noite beleza? show de bola? show 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 professionals que é respeito por você respeito por sua cabionete até o próximo vídeo se Deus te quer AHHH! e para os mitos bicheiros de plantão deste canal Olha aí Pajero Fu a lenda de Legend são não me engano eu 14 vezes o país da carne não foi isso fala aí James White não vai querer falar essa informação não confirmar ela está fazendo alinhamento e balanceamento senhores e vocês conhecem o protocolo Águia de alinhamento e balanceamento Olha lá as rodas foram devidamente lavadas certo Olha isso e pneus calibrados ali rodas foram lavadas e pequeno samurai ali agarrado na orelha calibrando os pneus vai alinhar vai balancear e alinhar então calibragem de pneu aqui nesse serviço é para começar a limpeza do das rodas e depois o alinhamento certo aí ela aí mesmo funcionando com toda a sua melodia e não fiz o seguinte vai lá para o está indo lá para o tempo de sol agora para fazer um alinhamento dessa dianteira aí Marcelo gostou muito tá Marcelo gostou muito desse para-choque desse para-choque com essa diferença de Black Piano ali e o fosco e eu também achei que deu uma boa diferença mesmo certo ficou bem legal assim tom e o estribo certo o estribo que eu vou ficar desse lado aqui cada luminosidade e o estribo Marcelo pediu o modelo que ele falou para a gente fazer isso olha na tela eu vou botar foto aí olha só a gente vai fazer esse estribo aqui vai águia beleza pintura epóxi e tudo show de bola aí o Diogão o Diogão tá doido para dar uma volta na e tudo eu vou botar foto aí 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 Se inscreva no canal Tem duas travessas aqui Duas travessas ali? Nova Ranger aqui, zero Chegou aqui na oficina agora Senhoras e senhores, a gente já foi em cima aqui Do Da bandeja, lembra dessa bandeja Que dá problema de escapar esse pivô Tem um vídeo na oficina? Pois é Primeira coisa, com trava E olha a bandeja aqui Olha a cachopa que virou essa bandeja A da geração anterior, era só aquela folha Estampada, uma folha só estampada Essa aqui é revestida Tem uma folha aqui e outra aqui E fazem uma viga Fazem um vigamento fechado Muito bom, senhoras e senhores Zero, zero, zero Olha lá Aqui Até o crente está avaliando ela Ficou bom, hein, crente? Isso aqui é 2.0, certo? Motor 4 cilindros Olha o espação aqui, para a gente fazer manutenção Olha a bomba d'água ali Só uma correia, só os parafusos Que beleza, hein Show de bola Aqui por dentro, a interna dela Muito boa Essa aqui é a XLS, tá? Obviamente 2.0 A V6 Olha lá Olha o painel dela Daqui a pouco na volta Vai lá no painel E, ó Aquele detalhe da tampa Tampa levinha, ó Tampa levinha para subir, ó Só por causa dessa mola aqui Esse varão aqui, ó Só esse detalhe aqui Outra coisa que eu vi aqui Que eu falei Rapaz, a conversa está A briga está séria Essa travessa aqui Aqui, ó Para vocês verem Essa travessa aqui, ó Dessa raiva da Olha o diâmetro Essa travessa do chassi aqui Isso aqui Você não tem ideia? É a da garbosa A garbosa é uma lenda, não é? Olha a da garbosa Tem a mesma travessa aqui Olha ela aqui E da raiva 05 aqui Isso também é um pouco maior que a da garbosa Então vocês A conversa ficou séria Amortecedores Para o lado de fora Acho que vai ser a tendência agora, né? O que é amortecedor para o lado de fora? É o amortecedor aqui Para o lado de fora do molejo Está vendo o molejo ali, ó A mola semi-elíptica O fecho de mola Amortecedor para o lado de fora Isso confere muita estabilidade Eu acredito Que hoje será a tendência As caminete Serem lançadas assim Não é mesmo? Sensacional, senhor Sensacional Cheirando a tinta Olha lá Olha o plástico Olha o painel Deixa eu dar uma partida aqui Para a gente ver O que é o volante da posição aqui Vamos Ó, estou vendo aqui, ó Ar-condicionado Comando aqui em cima também Tem embaixo Tem em cima, está vendo? Show de bola, hein? Olha o painel Me gostaram Vamos de novo Para a gente ver Ó Ó, eu dei partida Sem pisar no freio, hein? Eu dei partida nela Sem pisar no freio Olha lá Meu pé está aqui, ó Os dois pés aqui E ela dá partida Sem pisar no freio Tá, está no N, né? E o freio de mão também Não estava puxado É um sensor de segurança Na minha opinião Em carro automático Você der partida Com o pé no freio Beleza? É muito importante Na minha opinião Isso aí Tá aí, senhoras e senhores Caminete novinha 173 km rodadas Não 2.173 É a autonomia dela 2.197 km rodados E está aqui a caminete Chegou a primeira A primeira Ranger Aqui na oficina Para a gente Olhar uma coisinha aqui Que ele vai olhar Só essa senhorinha Que a gente quer Que a gente veja ali E já está pronto também Foi só um pouquinho E pronto Ele veio mais mostrar Ele veio mais mostrar Eu acho Que ele era toloteiro Que ele ganhou Essa Ranger aqui Numa No banco Num negócio lá De uma capitalização Ganhou a Ranger É brincadeira, hein? Então tá bom Então é isso, senhores Aqui nós temos Aqui nós temos O manual O manual Eu lembro que tinha O O manual Aqui é o manual Do proprietário Ali, olha lá Manutenção Sistema Equitalizador E tal Vamos ver aqui Capacidade Dimensões Do veículo Peso Inspeção Inspeção Controle Eu quero ver O óleo Do motor Quero ver Se o óleo Do motor Tá aqui Esse motor Ele usa Ele usa Correr Banhar Da óleo Aqui 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 Ele aqui Capacidade Do óleo Do motor Daí Os óleos Que eu tenho Da necessidade Danos Capacidades 8.1 litros Especificação Óleo 5W30 WSS MC M2C 913D Certo? Será aceitável Usar um óleo 530 Ó Definido Por a séria A A séria A5 B5 Então pode ser Uma séria A5 B5 Esse aqui É a especificação Ford original Essa aqui É a especificação 5W30 A séria A5 A séria B5 8.1 litros Beleza? Deixa eu ver Se tem aqui A parte De Quilometragem Olha aqui Cena Cena pós-creditos Sensacional Para vocês Que gostaram Meu nome Aranjo E Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.